Música Amém a todos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Aleluia, você não está proibido de glorificar o nome do Senhor Então você pode levantar a sua mão e dar um glória E dizer que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso Porque Ele faz milagre Ele cuida de você, não importa a situação Não importa o lugar Então glorifica esse Deus Que esse Deus é lindo, esse Deus é maravilhoso E Ele faz tudo por nós Mesmo a gente não merecendo nada Aleluia Eu vou cantar um hino que Ele fala muito ao meu coração Porque conta um pouco de mim E eu espero que o mesmo que eu sinta Eu passe pra vocês, amém? Aleluia Senhor Jesus, Pai Santo Aleluia Eu me vejo cantando Pensa que em todo tempo foi só alegria E que na vida eu nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando nunca imagina que eu passei noites escuras Pensa que minha vida é viver feliz e só cantar mais Não foi bem assim, o deserto eu atravessei Com os pés doendo com as furadas dos espinhos E quantas vezes eu gritei e a dor não suponei Deus, eu vou morrer nesse caminho Mas quando eu pensava que estava só O Todo-Poderoso aparecia E me lembrava das promessas que um dia Ele me fez E palavras de conforto Ele me dizia Lembra da nuvem de dia fui eu Lembra da coluna de fogo fui eu Eu fiz pedra chorar água pra vocês beberem Lembra do mar do céu fui eu Lembra do caminho no meio do mar Nossa, pois sou o teu Deus que tá cuidando de você Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar, eu defendo você Eu te abençoa aqui, eu te abençoa lá Onde pisa teu pé, abençoa tu será Eu tô, eu tô, eu tô, meu salto me abraço e honro Eu tô, eu tiro, eu tenho, eu faço, eu mando, eu faço Porque eu sou teu, eu sou teu, eu tô Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar Eu posso abater, mas eu quero te abençoar Eu sou teu, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Ecipando em santo, eu tô, eu tô, eu tô São meu, eu metabolismola, eu tô, eu tô, eu tô Levante a nuvem de dia fui eu Levante a coluna de fogo fui eu Eu quis pedra chorar água pra vocês beberem E levanta o mar lá do céu, fui eu E levanta o caminho no meio do mar Canta, pois sou eu, meu Deus, que tá cuidando de você Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar, eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde vem o seu trabalho, onde eu vou estar? Eu tô, eu tô, me exalto, me abaste, erro Eu tô, eu tiro, eu tenho, faço, amo Posso, eu sou, eu sou Eu posso matar, eu posso viver Eu posso exaltar, eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai te tocar? Quem vai te tocar? E estava aquele alvoroço em Betânia Lázar inferno, sem Jesus pra socorrer Corre, vai, chamar o mestre, nosso amigo Pois nosso irmão está doente, quase a morrer Foram chamar Jesus aonde ele estava Dizendo Lázaro, quem tu amas está morrendo Jesus responde, essa enfermidade não é pra morte Mas é pra honra e para a glória de Deus Não te preocupa, porque lá já está dormindo Vou acordar, pois ele é amigo meu Depois de quatro dias, o mestre chega lá Marta e Maria chorando no recinto Dizendo se o Senhor estivesse aqui conosco O nosso irmão, a quem tu amas não tinha morrido Jesus responde, Marta, eu sou a vida O teu irmão há de ressuscitar Pois pode estar cheirando mal Pois pode estar cheirando mal há quatro dias Pois eu cheguei e o morto tem que levantar E leve logo ao mundo E mostra onde ele está Oh, Marta, tire a pedra Pois agora eu vou chamar E todos ao redor Ficaram sem entender Ninguém de certo esperava O que estava pra acontecer Aí o dono da vida Foi lá na porta do túmulo E gritou bem alto Lázaro, vem para fora Não sei se veio andando Ou se ele veio voando Ou se veio se arrastando Ou se veio frutuando Só sei que me sueguei Quando o mestre chamou Lázaro, ele veio O mestre hoje chegou Pra chegar não demorou Chegou para te curar A enfermidade sanar O médico já falou Que não tem mais acabou Que não tem como viver Que agora espera morrer Mas hoje Jesus te dá vida Vida, vida, vida Hoje recebe vida Vida, vida, vida A presença da vida, vida Hoje Jesus te ressuscita Ressuscita, ressuscita Teus sonhos Ressuscita, ressuscita Tua história Ressuscita Família Ressuscita Tua vida Ele ressuscita a fé Hoje ele ressuscita Hoje te põe de pé Deus hoje vai ao túmulo E chega até a porta E chama o teu nome E depois fecha a cova Hoje o mau cheiro sai Tua vida se repaz Recebe tua vitória E quem pensou Que tu morreu Que acabou Que tu perdeu Que não tem mais pra ouvir Mas aqui tem milagre Hoje, hoje, hoje Recebe aqui Hoje, hoje, hoje Hoje tem resposta Aqui hoje, hoje, hoje Hoje ele ressuscita Ressuscita Hoje Deus te levanta E escreve uma nova história Pode até ter luta Mas também tem vitória Prepara a tua vida Porque no passado E hoje Teu amigo Te visita Um problema Na minha voz Mas nada impede De adorar ao Senhor Então mesmo nas dificuldades Não pense parar Prossiga Olhe pra frente Não pare Porque tem muita gente Gente que eu vi Muitas vezes Eu até vejo na escola Gente que para de estudar Gente que para no meio do caminho Falta pouco Pra você receber a tua vitória Mas você não vai Você pensa Não, não dá mais Eu não consigo sair daqui Senhor Jesus Tá difícil Tá doendo Eu não consigo Mas se você orar Se você buscar Se você persistir E na sua vitória Ela não vai durar Ela não A teu sofrimento Não vai durar muito tempo Aleluia É isso que eu tenho Pra dizer pra vocês Essa noite Amém Eu não consigo Eu não consigo Não vou Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo